Beba água de abacaxi em jejum e elimine todas as toxinas do seu corpo. Veja, beber água com abacaxi fresco antes do café da manhã é um hábito que pode melhorar a sua saúde. Veja o que a água de abacaxi pode fazer. 1. Combate a inflamação. A bromelina tem propriedades anti-inflamatórias. Ela ajuda o corpo a eliminar toxinas e luta contra a inflamação que afeta tecidos e órgãos. Assim, o consumo diário da água de abacaxi vai abastecer seu corpo com bromelina. E isso vai ajudar no tratamento de lesões esportivas e doenças como artrite, além de reduzir a inflamação e a dor. 2. Perda de peso saudável. Graças ao seu alto poder diurético, a água de abacaxi diminui o inchaço e ajuda a combater a retenção de líquido. Ela também diminui a vontade de consumir açúcar e gordura. Uma substância presente nela, a tiamina, converte carboidratos em energia e aumenta o metabolismo. 3. Elimina parasitas do fígado e intestinos. Alguns estudos têm mostrado que o consumo de abacaxi 3 dias seguidos mata até mesmo os vermes. 4. Fortalece a tiroide. O iodo e a bromelina ajudam no tratamento de muitas doenças e aliviam sintomas associados à tiroidite. 5. Equilibre os eletrólitos. O potássio encontrado no abacaxi faz seu corpo ficar mais forte e manter os eletrólitos equilibrados, evitando câimbras e fadiga. 6. Elimina metais pesados e toxinas. A água de abacaxi contém enzimas e antioxidantes que limpam o organismo de metais pesados e toxinas. 7. Facilita a digestão. A bromelina estimula o corpo a digerir as proteínas de forma mais eficiente. 8. Fortalece os dentes e gengivas. A água de abacaxi contém cálcio que é vital para a formação dos dentes e ossos, além de vitamina C, que combate infecções e é essencial para a saúde dos dentes e gengivas. 9. Melhora a visão. O beta-caroteno presentes no abacaxi é muito importante para a nossa visão. Um estudo mostrou que 3 ou mais porções de abacaxi por dia reduzem o risco de problemas de visão relacionados com a idade, como a degeneração macular, que é uma das principais causas de perda de visão em pessoas idosas. 10. Proteção contra o câncer. De acordo com os testes realizados, foi contastado que o efeito antitumoral da bromelina superavam a do remédio usado na quimioterapia. Receita de água de abacaxi Ingredientes 1 litro de água 1 abacaxi médio 6 folhas de hortelã Modo de preparo Coloque 1 litro de água dentro da jarra de vidro com tampa. Descasque o abacaxi, corte em pequenos pedaços e adicione a água. Acrescente as folhas de hortelã, feche a jarra e coloque para descansar na geladeira por 8 a 10 horas. No dia seguinte, beba o primeiro copo em jejum e consuma o restante ao longo do dia. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho